Ilha ainda em destaque, Aninha. Isso, duas e dezessete. E o nosso ouvinte aqui do Bora Brasil sabe que quando o Túlio Amancio pede passagem é porque tem notícia quente chegando de Brasília. E é isso que você traz pra gente agora, né, Túlio? Boa tarde pra você. Túlio e suas fontes. Falando agora daquele caso envolvendo a investigação das joias e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquelas vendas indevidas que possivelmente aconteceram, principalmente lá nos Estados Unidos. Tem novidade aí, Túlio? Muito boa tarde e bem-vindo ao Bora Brasil. É isso, gente. Acabou, viu? Inquérito concluído. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Segundo fontes da Polícia Federal, o inquérito que investiga as vendas dos presentes presidenciais foi concluído hoje e até terça-feira será protocolado no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o ministro relator deste caso é o Alexandre de Moraes. Segundo o que foi me passado, pelo menos cinco pessoas serão indiciadas, entre elas Jair Bolsonaro, o ex-presidente, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens dele, e Mauro César Lourena Cid, que é o pai de Mauro Cid, próximo a Bolsonaro também, e que na gestão Bolsonaro chefiava o escritório da Apex em Miami e teria usado a estrutura desse escritório para guardar estes presentes presidenciais. Segundo a Polícia Federal, não há dúvidas de que Bolsonaro estava ciente e até determinou a venda destes presentes, que não são considerados, como dizem no júri de case, de caráter personalíssimo. Não era um presente para ele, mas para o Estado brasileiro. E ele teria, segundo os investigadores, participado ativamente dessas vendas. Uma outra confirmação é que um relógio da marca Rolex, que foi vendido por 68 mil dólares pelo pai, pelo Cid pai, digamos assim, ele, parte desse dinheiro, foi entregue em mãos a Jair Bolsonaro, segundo os investigadores. Isso teria acontecido no ano de 2022, último ano de Bolsonaro na presidência, quando ele foi participar da Assembleia Geral da ONU, em meados de outubro. O Cid pai teria sacado o dinheiro em espécie, em dólares, passado para o Mauro Cid, ajudante de ordem, e ele, por sua vez, teria entregue o dinheiro a Jair Bolsonaro. A outra parte da venda desse relógio, segundo a PF, foi repassada pelo Cid pai, já no ano passado, em 2003, em 2023, perdão, quando Bolsonaro estava em Orlando. Vocês lembram que ele saiu do Brasil no finalzinho de 2022 para não passar a faixa para o Lula? Foi para os Estados Unidos? Então, neste período, no começo de 2023, ele teria recebido a outra parte do dinheiro da venda deste relógio. Então, a Polícia Federal concluiu esse trabalho e, nos próximos meses, até o fim de julho, comecinho de agosto, deve concluir outros inquéritos que envolvem o ex-presidente Bolsonaro, como o que apura a tentativa de golpe e a falsificação no comprovante de vacina, viu, gente? É, então. Ok, Túlio, querido. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho sempre, meu amigo. Valeu. Valeu, gente. Um prazer. Um abraço a todos. Prazer é nosso abração. Um abraço. Um abraço.